Desative a exibição automática dos vídeos ao acessar o Google Play Games. Abra o aplicativo. Como você pode perceber, ao abrir a loja, os vídeos são exibidos automaticamente e isso pode consumir principalmente os seus dados móveis. Para resolver isso, toque nesses três pontinhos, Configurações e desative Exibir Vídeos Automaticamente. Agora, o que será exibido será apenas a Thumbnegro, somente a capa. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, faça sua inscrição e ative o sininho. Muito obrigado!